Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Olha o Marcola, olha o Marcola, está dormindo no ponto. Mas vamos de marcha, rapaziada. Passa no canal dos caras, vai estar na descrição do Pedrinho e do Marcola. Do Pedrinho e Instagram, certo meus parceiros, mas passa no canal do Marcola também. Vai estar aí marcado. Deixa o comentário no último vídeo dele e vamos de marcha. Desliga o bate para a porta. Aê meu parceiro, está negando voz para o crime, né? Ó, tu nega a voz aqui então. Para, 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 para. Nossa, sem querer. Já levanta a mão já, levanta a mão, levanta a mão. Oh, levanta a mão. Opa, opa. Calma aí parceiro. Abre a moto. Suave parceiro. Sem esboçar na reação, hein, tio. Vai devagar sem colocar a mão na cintura. Para, 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 para. Espera aí, o que? É logo polícia ele. Eu vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar, parça. Ele está armado. Revista ele, Marcola. Revista que ele está armado, Marcola. Revista ele, Pedrinho. Para, para, para. Está louco? Para de andar. Para de andar, tio. Levanta a mão, levanta a mão. Eu estou mandando você parar de andar, malandro. Revista ele, Pedrinho. Ele está armado, Pedrinho. Revista. Vai, revista ele. Oh, não anda não. Para de andar, caralho. Está moscando? Eu estou aqui, mano. Para de andar, trutão. Para de andar. Mano, você para de andar, parceiro. Revista, Pedrinho. Revista que ele vai sacar, Pedrinho. Mano, para de andar. Você é surdo, mano. Eu não vou falar de novo, não. Para de andar, maloqueiro. Você está surdo, caralho. Está com esse cabelinho jogado para trás. Achei que está na onde, caralho. Banda de novo para você ver o som arrombado. Está fazendo o que, Jão? Você está de brincadeira, rapaz. Vai na revista, Pedrinho. Vai na revista. É, agora muda até a voz, né? Voz de moço. Agora vira até a voz de homem, né? É, está vendo como muda as coisas com a 12 na cara? Aí muda, né? Como é que é? Vamos aí com a 3. Não, lembra do meu nome. Jimmy Mayango. Jimmy Mayango. Você vai ver o Mayango que você vai ficar aqui. Não, faz isso não, mano. Vai com Deus, querido. Falando morto ainda. Falando morto. Ele não morreu não, parça. O cara está vivo. Ou você não tira a cara dele, viado? Olha lá, ele está andando lá na rua. Parceiro, o cara conseguiu ficar vivo com tiro de 12 no meio da cara, filho. Para você ver, Pedrinho. Você está achando que as coisas é assim, é? Falando demais. Você viu o cara mandando ele ficar parado? O cara não para, parça. Ô, mano. O cara é teimoso. Vamos ver aqui, então. Essa matinha aqui é boa, Pedrinho. Conhece aqui? Não. Não conhece? Não. Então venha conhecer. Pazera, lembrando, não incentivamos ninguém. Não querendo nós, não quer incentivar ninguém a praticar nada disso aqui na vida real. Ou até mesmo dentro do jogo, entendeu, meus parceiros? Desde uma gíria, até uma atitude, uma palavra, entendeu, rapazera? Qualquer coisa que a gente fizer, nada deve ser vinculado com a vida real, meus parceiros, entendeu? Só pega essa dica e vamos de marcha. Poxa, sem dúvida, filho. Ah, era só deixar aí, ó. Vambora, deixa aí, vamos de marcha, mano. Você revistou aquele cara lá, Pedrinho? Revistei, tinha nas mãos. Então, sabe por que eu achei que tinha arma? Porque ele estava andando muito. Primeira, né? Tá ligado. Primeira de muitas. Essa mercedona aqui busca tudo, filho. Essa aqui é a Mercedes dos trechos. Rapazera, nós pegamos o finalzinho do horário, mano. Opa, tá ouvindo, tá ouvindo, Marcona? Ah, suado. Você é louco só, vai estar perfeita, viado. Sem enchiado nenhum. Ó, aí sim. Tá, porra, passou logo uma trença aqui em cima aqui. Vamos buscar, né? Será? Vamos buscar, vamos buscar. Aí, ó. Olha lá, direita. Já atropela, filhão, que nós é quadrilha dos... leva tudo, filho. Será que pega? Pega, parceiro. Se não pegar, a bala pega. Será, viado? Não pega, Marcona. Acho melhor, né? Nós já voltamos. Toque murcho. Já empica, já empica. Eu dou alguns tiros. Calma, tira ainda não, tira ainda não. Você dá voz primeiro. Já desce, desce. Desce da moto aí, vai, mano. Desce da moto aí, vai. Desce, desce. Desce. Nossa, que comédia, parça. E aí, Pedrinho, bota a arma pra cantar, Pedrinho. Mais? Eita, pô. Segura, meus parceiros. Já era, foi embora. Já foi, já foi, já foi. Desce, não, desce, não, desce, não. Sumiu igual... Já foi. Não tem como, velho. Não pega. Pega não, pega não. 0-9, sozinho ainda. Mano, eu tenho um bem na melhor, tá ligado? Olha lá, vindo, 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 vindo. Vindo, vindo, vindo. No meio da rua, no meio da rua aí, ó. Atrás. Cadê, Leandro? Cadê, Leandro? Cadê, Leandro? Cadê da rua? Tá morto, velho. Tá louco, Marcola? Vixe, aqui tá o Baté agora. O cara tá de abelha ali. Ixi, tá o Batézão, mano. Ó os PVP vindo aí. Ixi. Ó, ó os PVP. Ah, porra, meu parceiro. Vamos assistir no garagem, ver se tromba alguma coisa. Tô com umas mixas aqui. Aí, aí, lá na frente, lá. Não, a moto. Lá na frente, não. Não, a moto, não é? Mas não tem ninguém. Aqui, 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 aqui. Aqui tem alguém. Ainda vai sair rendendo todo mundo lá. Que moto é essa aqui? Oxi. Não é possível. Tá morto aqui já, tá morto. O cara já foi roubado. Já foi roubado ali, já. Ô, mas vamos levar na mixa aqui. Cê é louco. Cara aí, eu, cara aí. Cuidado. Ô, brother. Ô, tio. Onde cê vai? Oxi. Vou na loja, tio. Essa moto aqui é sua? Nem é, pê. Isso aí tá revista, hein? Não vai levar, né? Se liga. Cuidado. Se liga, maluqueiro. Se liga o quê? Tá achando que tava falando com quem? Olha lá. Ô, mano. Aqui é o crime, cara. Cê é louco. Pitou, é, cara. Tem sorte que não tá gravando. Ei, Pedrinho. Fica esperto com o Zé Polvinho. Veio chegando muito já. Já dá o doce já, fi. Vambora, rapaziada. Nós vamos botar um em cada meus parceiros pra matar. Eu acho que tá tudo escoteado então, hein, viado. Por que não roubaram até agora? Vem a 900 ali. Vê o Coralão, vê o Coralão, vê o Coralão. Eu tenho 30 aqui, viado. Pode ver se é suave. Peraí, se essas aqui tivessem escoteada, nós nem tenta outra mesmo. Eu tenho, mano. Vou passar o kit aqui. Eu acho que tá logo escoteada, pretão. Tá mesmo. Vamos de marcha. O Coralão chegando aí, ó. Já acabou o horário, já acabou o horário. Você é cego, ué? Ah, eu só queria comprar um bagulho ali. Agora tem mais cara no carro, tem mais cara no carro. Acho que tá pra mim, velho. Suave, tá suave. Só não pode ficar parado moscando, hein. Tá escoteado, né, piloto? Tá tudo escoteado ali, velho. Nada vai abrir aqui. Tô vendo um carro ali na frente, não vai ver se tá suave. Vê esse Coralão aí. Tá tudo escoteado, velho. Aqui é melhor nem tentar. Um monte de marcha, mas o parceiro. Aqui tá foda. Aqui, ó. Vamos ver se... Acho que é níveis aqui, ó. Eu vou pegar e mexer com você já, Zaza. Demorou. Ó, tem ninguém... É meu aí, Zaza. É nosso. É seu, é seu. É nosso. Pode parar então quebrar. Pode parar. É nóis. Não, tá suave, parceiro. Tem muita lockpick, Cusão. Ô, caralho. Piloto, vende umas aí, pai. Vou dropar umas aqui. Vou dropar a metade da minha pra vocês aqui, ó. Vende, vende, Cusão. Vende, Cusão. Não, pega pra vocês aí, cara. Pega aí, ó. Vai, manda aí. Calma aí, sai fora. É nóis, é nóis. Dropar um lockpick pra molecada aí, rapaziada. Os caras fazem o trampo também, né? Aí, ó. Já manda o trampo que eu tampo a porta. Manda o trampo que eu tampo a porta. Cadê a bicha? Peraí, 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 peraí. Tô, ó. Vou jogar no chão. É. Ô, caralho. Tô, ó. Envie, envie, envie. E não sai ninguém, rapaziada. Não sai ninguém, filho da loja. Pode mandar, pode mandar. Seis, dois, suave. Só mandar rápido. Ó, os dois bocados abertos trocando de roupa lá dentro, ó. Ó lá, rapaziada, ó. Desliga os caras lá. Chapéu de bombeiro, não sei o quê. E os drake levando tudo aqui, ó. Entendeu? É assim que funciona. Fechar a porta pros caras não saírem, entendeu? Aqui já não sai nada, filho. Pode tentar, o que quiser. Não sai. Oxi. Tá suave aí, Pedrinho? E aí, Pedrinho? Ah, nossa, tá suave. O cara morto aqui com a mesma camiseta do Pedrinho, rapaziada. Achei que ele tinha morrido, mano. Foi, 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 Marcola. Boa, meu parceria, Pedrinho. Cadê o Pedrinho, parça? Vai, Pedrinho. Será que aconteceu com o Pedrinho? Ô, Pedrinho. Não sei, mano. Tá mó cota ali, parça. E aí, Pedrinho? Tá bem, viado. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Marcha com a trilha, marcha com a trilha. Pera aí, parceria. A gente tava roubando ali, é nóis. O dono, filhado, o dono. Vambora, 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 acelera. Deve tá armado, deve tá armado, cara, tá armado. Vambora. Não, calma aí, amor. Já deu os tiros. Vambora, já achou tá moto ali de quebrada, hein? Cadê o Marcola, parça? Eu fui pelo canto, eu fui pelos outros lados. Sabe onde que é lá? Tem que deixar a mato, tem que deixar a mato. Tô indo na prática. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Vem, vem, vem. Cola, cola. Pode seguir, pode seguir. Rapaziada, trampão dos menores aí, meus parceiros. Voltou em cada, certo? Tudo como planejado, sem nenhum bico encher o saco. Nós acertou o trampo, rapaziada. Só mais um, né? Só mais um trampo. Porque os drakes já tá acostumados, já. Tá seguindo muito o Chevette aí, peraí, deixa ele passar. Tô seguindo, tô falando, pai. Deixa ele passar, deixa ele passar. E aí, quebrada, firmeza? Qual que é a ideia, parceiro? É o mesmo cara lá, né? É o cara que não roubou. Vambora, vambora. É o cara que não roubou. Tá seguindo. Entendeu? Seguindo a quadrilha, mano. Aí não, parceiro. Eu não consegui entender. Uma hora você que é ladrão. Outra hora você que é... Aí, caí lá embaixo. Nossa, quase. Não vai pelo meio da pista não, que tem um bagulho bem no meio aí, ó. Vocês vão logo bater o carro, se for. Será que a moto tá aqui? Ah, tá aí, ó. Aí, já vamos parar tudo aqui pra salvar aquela. Já para aqui, ó. Já para aí pra não salvar aquele, fi. Aquela... Para como? Não, só para um na frente do outro. Pega a moto lá, Marcola. Para nós. Pega a moto lá. Ixi, eu acho que tá logo trancada, meus parceiros. Você acredita? Ocateou, ocateou então. Tá suave. Aqui, ó. Já salvou aqui, ó. Desce aí. Cola aí, cola aí. Não, não atira junto com a moto. Cola aí. Não, tá suave. É, ó. Já coloca. Vou tirar a minha aqui, só. Sendo esses carros aí. Cola aqui, cola aqui. Estou empurrando aqui, ó. Eu salvei já. Salvei de vocês aí. A moto indo pra subir, caralho. Estão, é eu que estou sucateado. Então, pode... Eu salvei a outra. Vem aqui, vem aqui. Já era. Minha já tá... Tá no esquema já. Quando você falar, já... Não, mete marcha, Marcão. Já era, marcha. Vambora. Vai no piloto, Pedrinho. Vai no P1. Vou. Rapaz, toma cuidado. Você vai matar nós. Pô, também não passa aqui, não? Não, você é louco. Vai pelo meio da pista, não. Esquece, não. Rapaziada, lembrando, meus parceiros. Não repita nada que a gente sai aqui em casa ou no jogo, certo? Meus parceiros. Nem uma gíria, nem uma atitude, nem... Não é uma palavra que a gente fala com costume, certo? Não peguei nada como exemplo, rapaziada. Tudo é usado aqui dentro do RP. Fechou? Pelo conteúdo aí do vídeo, certo, rapaziada? Então, não misturei nada com a vida real, mano. Entendeu? Já era. Vambora. Só marcha, meus parceiros. Vai pra Conça, vai pra Conça, que lá vai ter coisinha pra nós. Aí, o Marco tá pra peixe hoje, hein? Vem todo mundo. Quero saber de nada. Hoje tá, parça. Hoje tá... Hoje vai... Tá bom, hoje... Vocês perceberam que não veio nenhum Zé Polvinha ainda, Zé Polvinha, na nossa, mano? Nem... Nem ratinho, não. O cara aí, foi que te dar no TV. Não, mas ele... Os... Olha lá, tá vendo? As vezes ele criação e não sabe também. Eu já vou mandar nesse Corolla aqui, fi. Vai lá, vai lá. Cada um manda aí, hein, pai. Eu vou mandar no Corolla. Vai lá pra dentro, vai lá pra dentro. Eu vou pegar ele ali, ó. Vou no Corolla, meus parceiros. Pega o carro, Gustavo. Pega o carro aqui. Putz, pera aí, velho. Já foi agora. É, é, é. Vambora. Oxe, ela achou o carro aberto, velho. Vem, velho. Nossa, estourou o Pedrinho, viado. Aí sim, hein, parça. Pedrinho, eu achei logo o carro aberto, mano. Nunca mais, rapaziada. Nunca mais. Vambora. Vamos abrir o Corolla, fi. A mata vai tá forradaça, meus parceiros. Se não levar essa remessa pra mata, mano. Vai tá muito forrada, meus parceiros. Aí merece mais aí no leque de vocês, mano. É, meus parceiros. O mar tá pra peixe hoje. Tem carro aberto? Aí, mano. Vamos ver. Na conça, hein, velho. O Pedrinho é muito engraçado, mano. Na conça. Aí, meus parceiros. Vamos de marcha? Tá na nossa, Corolla dos Novos? Corolla dos Novos. Certo? Aê, hoje tá completo. Vambora, fi. Vambora. Vamos, macha. A mata vai tá forrada. Aí, já para em fila dupla lá, entendeu? 3 e 3, parça. 3 e 3. Já salvo uma atualizada. E cola aqui, meus parceiros, que tem um novo jeito de entrar na mata. Não precisa nem descer lá embaixo. Só vem devagar. Entendeu? Aqui é mais rápido, parça. Chama, rapaziada. A matona vai ficar como, meus parceiros? Procedimento. É o progresso dos Draki. É isso mesmo. Nossa, a mata vai ficar muito forrada, viado. Olha isso aqui, mano. Pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Vou tirar essa moto. Pera aí. Cola aqui, já traz esse Jetta pra cá. Vou tirar a moto. Aí, para o Jetta aqui, a Mercedes atrás e a moto do lado. Para a Mercedes lá na esquerda ou lá na Pedrinho, para nós? Ô, ô, ô. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô Marcola. Para lá atrás do Jetta vermelho aí. Isso mesmo. Só encostar. Pode encostar mesmo. Pode encostar sem dó. Ah, era. Cê é louco? Olha a mata dos Draki, cara. Como é que tá? Mais respeito. Com quase. Já cola, já cola para nós salvar. Salvar aquela, tá ligado. Pera aí, deixa ele sair de lá. Não vai ainda não, vai ainda não. A minha eu vou salvar sem ninguém. Ei, quando você salvar já vem para cá, Marcola. Para me salvar a minha. Uma hora você quer Raul. Outra hora você quer ladrão. Uma hora você chama de mim. Vai, João. Vai tirar sem querer que você tá no B.O., viu? Ih, Marcola. Tá bem aí, parça? Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Vamos tá ficando por aqui. Já vou puxar outro vídeozão para você. Lá, ele. Já vou puxar outro vídeozão para vocês, meus parceiros. Quem curtiu vocês até o próximo vídeozão. Falou e fui. Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu pin gentil. Menor não.